Eu sou Antônio Sátiro e estou aqui na feira do Jardim Céu Azul em Valparaíso de Goiás para mostrar para a população de Valparaíso, população do entorno, população do DF que aqui em Valparaíso existe uma belíssima feira onde você precisa vir visitar, conhecer, prestigiar esses guerreiros, essas guerreiras que estão aqui de madrugada para trazer o melhor para você e para a sua família Esta é a feira do Céu Azul e o Antônio Sátiro está fazendo esse convite para você Venha visitar a feira do Jardim Céu Azul aqui em Valparaíso de Goiás Programa Valparaíso em Foco, para a Foco TV